Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês o preparativo 1 da festa de dinossauro, tá bom? A gente tá super animado, principalmente o Bernardinho, né? Principalmente eu! Pô, conta só esse mês acabar agora pra ele chegar a gosto. Eu falei pro Bernardinho, gente, que não aparece no vídeo, porque o YouTube não tá gostando muito quando a criança aparece, igual piquenique. A gente fez uma live aí pra esse aí, Lucas, aí esse vídeo vai tirar, então esse vídeo não aparece, tá bom? Ele vai ser só eu que vou gravar mesmo, tá bom? Por esse motivo. Então, gente, eu já falei 10 anos já, mês que vem, né? Nesse período de agosto. E a gente vai fazer a festinha pra ele, né? Com pouca gente, né? Só os avós mesmo, né? Mas a gente vai fazer sim, tá bom? Então a gente não vai, tipo assim, deixar de fazer por causa da pandemia, não. A gente vai fazer sim. Não vai fazer a festa grande que eu fazia antes, mas vai fazer sim, tá? Hoje, eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou pra fazer a festinha, tá? Eu vou gravar vários vídeos preparativos, tá bom? Aos poucos eu vou mostrando o que a gente vai comprando, tá? Olha, gente, primeiro eu vou mostrar pra vocês os dinossauros que a gente vai usar. Ele já tem dinossauro aqui, né? Não é que é o salvo. Mas, Bernadinho, é melhor que você não fala, tá bem, né? Tá do... Né, gente? Por causa do YouTube, né? Ele tem o blackossauro. Ele tem... Cretáceo. O Cretáceo. Olha. Ele é meio esquisito assim mesmo, mas... Depois a gente arruma direito na mesa, olha. Que é bem bonito, né? E esse aqui, ó. É? Eu não sei o nome. Barulhinho, olha. Ele até anda. Acho que anda, né? Errada, Leandra? Não, não. É. É pra fazer um barulho, só faz. Ah, pra fazer assim que faz barulho. Então tá. Ele tem também esse aqui, que a gente comprou pra ele tem uns dois anos ou mais. Não deixaste ter uns três anos. Cretáceo. É, Cretáceo. Tá precisando conhecê-la de dinossauro, gente. Pra mim é tudo dinossauro. Não sei de raça, de nome, de nada. Esse aqui minha tia fez pra ele de feltro, né? A patossauro. Olha, a patossauro. Luca também tem uns dois vermelhos lá. É. Ih, gente, a gente comprou esses balões também, a gente quis comprar. Porque eles são enormes. Eles são quase o tamanho de Bernardo, eu acho. Esse daí é desse daqui, né? Olha, eu vou mostrar assim, tá? Vou mostrar. Olha, gente, atrás dele o desenho, a gente comprou oito. Eu acho que havia dois iguais, entendeu? Esse modelo aqui, ó. Então, a gente comprou quatro, ó, oito embalagens. Até aqui o resto aqui, ó. Eu vou abrir um pra vocês verem como que ele é enorme. Só pra vocês terem noção, tá? Olha, gente, eu vou ver que bem. Olha, gente, ele é enorme. Tem nem como mostrar ele aqui em todo mundo, ó. A gente vai encher ele depois, no dia... Aí vocês vão também, tá bom? Porque ele é muito grande. E a gente vai encher. Agora, talvez estourar, porque eles vão querer brincar. Então, pra evitar, a gente guarda. E aí, no lugar que a gente enche, né? A gente vai encher só quatro, né? Porque não tem pressão de ficar com oito cheios, né? Porque eles vão fazer tudo igual. É dois iguais de cada, né? Então, não precisa de encher os oito. E a gente comprou a fantasia que Berra tanto queria. Gente, eu procurei o livro doze, mas não tinha. Então, só tinha dez. Eu comprei, assim, arriscado, né? Porque se não coubesse, ia ficar perdida. Eu teria que devolver. Graças a Deus, coube. Não tá certo. Não tá, assim, grande assim, não. Ano que vem, pelo menos, não vai servir. E se ele engorda um pouco, também não serve. Mas, pelo menos, pro aniversário vai dar, né? Então, a gente comprou, olha. A fantasia. Cadê? Aqui, ó. Aqui é o... A cabeça. A cabeça. Vem com esses negócios, sabe? As caudas. Aqui é o rabo. Aqui, ó. E vai descendo até o rabo aqui. O rabo é bem... É de um rabo. Só que o rabo dele, gente, vem faltando. Umas preguinhas aqui. É, duas. De luz. Que ele veio completo. Mas isso aqui é, velho. Ah, então é fácil. Só corta e costurada. É porque eu não vou caçar confusão de devolver. Porque depois eles não mandam. Então, eu fui comido, sabe? Aí eu fiquei com ela assim mesmo. Ela é o número 10, né? Mas coube nele. Bateu no joelho dele. Um pouquinho mais acima. Mas tá certinho pra ele. Não tinha maior, então, né? E esse valor aqui, gente, também tava mais barato. Porque... É... Essa aqui custou 80 reais cada uma. Tá bom, né? Porque tinha uma de 189 reais. Então, não tinha condição, né, gente? Porque... Lucas também comprei pra Lucas. Porque ele também adora dinossauro. E é assim. Aqui em casa é assim. Eu tô usando... Deu o João André de Lucas. Porque eu uso a roupa dos dois combinando, sabe? É... Dos aniversários. Então, eu comprei pra Lucas. Ele falou que isso fica igual ao Bernardo, né? Aí... Pra comprar 2,190 cada uma. Não tinha jeito, né? Aí eu comprei esse aqui mais barato. Mas... É... Eu gostei bastante, sabe? Também gostou, né, Bernardo? Ele amou, gente. Aí, gente. Esse preparativo 1, tá? É pouca coisa, né? Não tem muita coisa, assim. Pra vocês verem. Porque... É... Tipo assim, é... Vou mostrar pra vocês mais um balão. Peraí. Eu vou preparar tipo 2. Aí eu vou comprando as coisas. Vou mostrando, tá? A próxima coisa que eu vou comprar. Tipo assim, se for guloseima. Eu vou mostrar... Apesar que eu acho que eu não vou comprar guloseima, gente. Porque como não vai vir criança nenhuma, né? Se vier só a priminha que mora com a avó dele paterna. Eu não vou comprar bala pra gente ser assim, não. Eu acho que não vou fazer nada dessas coisas assim, não. Então, assim... O que eu vou comprar é o nosso, tá bom? Porque vai ser bem diferente esse ano, sabe? Vai ser mais assim, né? Bem assim, reduzida, né? O detalhe da festa. Olha, gente. Esse aqui é outro balão. Olha. Eles são bem grandes, ó. Esse aqui é o... Olha a calda enorme, ó. Eu acho que daí é veloce e rápido. Tem esse outro aqui também. Carne rinossauro. Esse aqui também, ó. Virado com a cabeça para trás. Tá vendo? E esse último aqui, ó. Então é dois de cada que vieram. Aí no dia só vou encher quatro, né? Tira a nossa reta. Tira a nossa reta. Olha, bonito mesmo. Eu não espalhava que era tão... Eu não espalhava que era tão grande esse nome, gente. Eu achei que era menor. Eu gosto de Lucas do Bebichat. Eu achei que seria assim, né? Do meu tamanho. Eu fiquei bobo, tá? A mãe que é. Nossa. Mas então, gente, olha. Espero que vocês tenham gostado, né? Algumam mãe que quiser fazer a festa preparativa de dinossauro. Tá aí uma dica boa, né? As próximas eu vou trazer para vocês, tá? É. Como vai ser? Eu não espalhava que era tão grande esse nome, gente. Quando estiver pronta, né, gente? Eu mandei fazer a velhinha também de biscoito. Então a velhinha, quando estiver pronta, eu mostro, né? Não sei como que a mulher que faz, então não sei como que vai ficar pronta, né? Mas quando estiver pronta, eu mostro para vocês, tá bom? E as crianças, gente, não podem aparecer por causa do YouTube, né? Infelizmente, não podem aparecer. Eu estou evitando o máximo aparecer no meu canal, tá? Porque senão fica muito complicado. É, tá bom? Vocês me desculpem aí quem gosta de ver os meninos, mas não vai poder aparecer mais assim, né? Ficar aparecendo muito assim. É... E o berrado ansioso para festas, né? Mas é assim mesmo. Mês que vem, em agosto, a gente vai ter mais preparativo ainda. Esse mês eu vou ter ainda, mas mês que vem eu vou ter mais ainda, né? E assim é bom que as pessoas vão ter ideia de como fazer uma festinha bonita e simples na quarentena, né? Pra quê? Pra poucas pessoas. Até a ideia de comida também a gente vai dar, a ideia de bolo, de doce, né? Pra você saber a utilidade certa, né? Então tá, gente. Até o próximo vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau! 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 Tchau!